Quem é que não se encanta com renda? Eu amo! Renda, eu acho que é o tecido feminino. É sempre muito apaixonante, né? E, diferente do passado, hoje, gente, a renda é usada nas mais diversas ocasiões. Então, por isso, a nossa consultora de imagem, Marcela Igóis, separou algumas dicas pra você abusar das rendas nos seus looks e dar esse toque feminino pra sua composição visual. Então, vamos conferir agora e aprender com ela. Lindas! É sobre isso que eu vou falar hoje. Esse tecido existe há mais de 500 anos. Lá atrás, ele era feito de forma exclusivamente artesanal e manual. Com o passar do tempo, algumas fibras foram entrando no processo de fabricação que também se tornou industrial, possibilitando o uso da renda não só nesse universo da noite ou da lingerie, mas também no dia a dia, num look mais despojado. É isso que eu vou mostrar pra você. Pra trazer uma peça rendada pra um universo mais casual e diurno, a escolha da renda faz toda a diferença. Então, olha só esse vestido. Primeiro que ele não tem uma cor muito óbvia de renda. Ele é um tom de vinho. Foge ali dos nudes ou dos pretos. E a construção do tecido é uma renda floral e é toda mais fechada a traminha dela. Então, com isso, mesmo na parte onde não tem fogo, você não consegue ver muito da pele. Isso facilita muito essa brincadeira por universos noturnos e diurnos. Daí, pra completar essa ideia, você joga uma peça bem pesada visualmente pra fazer um contraponto a essa renda que é mais delicada, mais maleável, mais feminina. Então, essas peças pesadas são a meia calça, que vai velar um pouco a perna, e a bota, que vai dar um ar mais fechado e invernal. Uma segunda maneira de trazer a renda por um universo mais casual aí na hora da escolha do tecido é pegar uma roupa que misture diferentes desenhos de rendas e também diferentes materiais, uns com brilho, outros mais opacos. Tudo isso, esse patchwork, vai fazer com que você consiga misturar com uma calça, por exemplo, que então é uma blusa, com toda essa mistura, e a calça que tem uma textura que também conversa aí com essa mistura das rendas. O tom rosa, que foge daquele nude que é mais beijinho, também colabora nesse sentido. E você pode misturar, por exemplo, com preto, como eu fiz aqui, e isso vai dar um contraponto. Branco com preto, que dá mais força ao visual, vem a renda, sempre naquele equilíbrio, o forte com o delicado. A renda num look diurno também pode entrar naquela ocasião que você tem que estar arrumada, mas que não exige, assim, tanta formalidade. Aí você consegue entrar com cor mais suave, com uma trama um pouco mais rústica, mas ainda elegante, como você pode ver nesse vestido verde aqui. Ele tem uma renda crochetada, tem um bordadinho bem delicado ali no mesmo tom da renda, e o fundo, o forro dessa renda, é bem na corzinha, então não tem contraste nenhum. Tudo isso ajuda a trazer pra um ambiente diurno. E por outro lado, você tem o desenho do vestido todo mais fechado, com as mangas, né, apesar de ter o decote, então isso traz esse equilíbrio aí de um look mais elegante, apesar de ter uma aparência visual da renda mais despojada. Pra concluir, na hora da combinação dos acessórios, se você foge um pouco do nude, do preto, você entra com uma corzinha igualmente suave, você consegue enfatizar essa coisa mais despojada nesse look, que foi o que eu fiz aqui nesse sapato rosa bem clarinho. Nesse último look, é pra aquela pessoa que quer usar a renda de uma forma bem desconstruída. Então, não quer transmitir aquela mensagem nem noturna, nem de um universo muito romântico, muito delicadinho. Então, quais são os passos pra conquistar esse visual? Escolher uma renda de cor forte, então, aqui entre esse vinho, escolher uma peça que tenha detalhes que criem pontos de atração nesse look, que sejam igualmente fortes. Então, aqui nós temos um barrado de um tecido tramadinho, que conversa com essa renda, nós temos também um tecido estampado, que a estampa em si lembra um rendado, e lá embaixo na barra, nós temos uma outra renda mais fina, delicada, mas numa cor forte, num preto. Então, você tem vinho, preto, vermelho, tudo forte, mais as mensagens visuais aí da renda e da estampa. E pra finalizar, você pode colocar um cinto, algo que ainda adicione mais o enfeite ao look e vai deixar ele mais arrumado. E olha que curioso o que a renda pode nos oferecer na hora de formar o look. Apesar desse vestido ter todas essas informações, a gente ainda adicionar acessórios, pela própria mistura de tudo isso, esse look acaba sendo despojado. Você pode usar pra um passeio, vai a um cinema, na sequência vai jantar, ou seja, é um passeio mais simples que não exige tanta formalidade. Viu quanta diferença do primeiro ao último look? Então, escolher a renda, a cor, o desenho, se é mais fechada, mais aberta e o que você combina com ela faz toda a diferença. Um acessório pode transformar totalmente a mensagem de uma roupa rendada, deixando mais casual ou mais romântica, mais feminina, mais impactante. é só ir treinando o seu olhar. Até a próxima! Nossa, quanta roupa linda, né? Quero mandar um beijo pras meninas da Vapors, que capricho! Cada vestido mais lindo que o outro, né? Um espetáculo, estilista incrível, impecável. Eu amo renda, sou super suspeita pra falar de renda, mas acho que a gente sempre fica muito feminina e ao mesmo tempo muito leve, né? Muito... É uma elegância gostosa quando a gente tá de renda. Então agora que você já aprendeu um monte com a Marcela e Góes, aproveite as dicas aí e coloque em prática, tá bom? E super beijo pra Vapors e pra todas as meninas que trabalham lá com tanto carinho. E pra todas as meninas Obrigado.